Fala pessoal, passando aqui para falar um pouquinho do jogo de ontem, Palmeiras eliminado pelo São Paulo, mais uma vez inclusive. O Palmeiras foi muito mal, o Palmeiras tem jogado muito mal, já faz alguns jogos que o Palmeiras não vence, o Palmeiras caiu muito de rendimento e o São Paulo subiu muito de rendimento, principalmente depois da chegada do Dorival. São Paulo que já merecia uma vantagem maior no primeiro jogo, São Paulo foi superior no primeiro jogo e foi muito superior no segundo jogo, mesmo jogando no Allianz Parque, que surpreendeu muita gente, inclusive eu não esperava uma atuação tão boa do São Paulo como a de ontem, até porque joga no Allianz Parque, jogar no Allianz Parque sempre é muito difícil, mas o São Paulo venceu e convenceu, nem o erro do Daronco foi capaz de eliminar o São Paulo ou de prejudicar o São Paulo. Então o Palmeiras precisa contratar, na minha opinião, cai demais o nível do Palmeiras quando tira Rony, Veiga, Dudu, enfim, esses jogadores são peças-chave no time do Abel e quando ele sai de campo ou o Abel precisa fazer alguma substituição, o Palmeiras não consegue manter o mesmo nível. Jogadores que chegaram no Palmeiras, no caso do Fláculo Lopes, por exemplo, Navarro, Tabata, que inclusive já saíram do Palmeiras, esses jogadores no começo eu até esperava, falava, porra, preciso esperar um pouquinho para a gente poder ter uma análise melhor, mas agora acho que a gente já pode falar melhor desses jogadores. Infelizmente não renderam, não rendem, não tem ajudado o Palmeiras. Então o Palmeiras precisa se reforçar, o Palmeiras precisa pensar em contratações, o Palmeiras precisa urgentemente de um volante desde a saída do Danilo, a torcida tem pedido um jogador nessa posição e o jogador não chega. Então a torcida está impaciente, a torcida protestou bastante ontem contra a diretoria, pedindo reforços e o Palmeiras precisa pensar em relação a isso. Se quer alguma coisa nesse ano ainda, porque o Campeonato Brasileiro, o Botafogo está se distanciando cada vez mais, ainda tem a Libertadores, o Palmeiras tem chance nessas competições, mas precisa mudar. Em relação ao São Paulo, é um título que o São Paulo ainda não conquistou, que é a Copa do Brasil, o sonho segue vivo e eu acho que eliminar o Palmeiras jogando da forma que jogou dá muita moral para o time do São Paulo e talvez seja a vez do São Paulo, pode ser que tenha chegado a hora do São Paulo ser campeão da Copa do Brasil. Então, galera, valeu, um abração, fico por aqui.